O programa seleciona as doações de alimentos e complementa as refeições dos assistidos. Então a gente atende pelo menos uma vez na semana cada instituição atendida. Lá em São José do Rio Preto, que fica no interior de São Paulo, nós atendemos hoje 52 instituições sociais. O programa existe lá há 12 anos e pelo menos uma vez na semana a gente procura entregar alimentos para as instituições com o objetivo de complementar as refeições, para que eles possam ter as refeições mais saudáveis. Então a gente leva basicamente todo tipo de alimento que esteja próprio para o consumo, esse é o objetivo. Então a gente coleta aquilo que é desperdiçado no doador, aquilo que não tem mais um valor comercial. Então nós selecionamos esses alimentos e levamos para as instituições. E a grande maioria dessas doações são hortifrutis, então por isso que a gente fala que complementa as refeições dos assistidos.